Salve família, muito bem-vindos. O bagulho ontem foi tão bom, o draft ontem foi histórico. Foi com certeza o melhor draft de 2023. Estamos só em fevereiro ainda, então assim, a gente não tem muito draft, a gente vai ter ainda muito pela frente, porém, talvez foi o melhor do FIFA 23, não só desse ano. Porque, mano, foi incrível. Quatro totes, veio o Neymar Centurião, fizemos 91 de classificação, e vamos ver o que a gente consegue hoje por aqui. Já temos aqui o Garrinche, que seria interessante botar ele lá pelo lado direito. Gente, vai deixando o like, se inscreve no canal e me segue também. Opa, pera que veio o Sócrates. Quem lembra do Sócrates lá no FIFA 20? Eu acho que eu jogava, fazia live ainda na época, mano. E sempre quando um adversário vinha com o Sócrates, esse cara me lascava. Vou botar ele pro time agora, vai. Como eu ia falando, me segue no Instagram pra te bater 200k, chegamos a 180k lá, família. É muita coisa, muito obrigado todo mundo que tá seguindo, continua a seguir. E se você não segue, dá aquela força. Ok, 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 ok. Hoffman, vai ser você. Bom, dois ícons brasileiros, né? Talvez tentar montar um time com um maior número de ícons brasileiros seria bem interessante. Então vamos ver se a gente consegue mais um. Só que isso não depende da gente, depende dela. Da famosa. Da melhor de todas. Da Donniei. É isso, depende dela, gente. Depende só dela mesmo. Falando em Donniei e futebol, vocês viram o Mundial de Clubes? Final? Real Madrid passou e vai pegar o time que tirou o Flamengo. Agora quem vai levar? Comenta aí. Real Madrid ou outro time que eu esqueci o nome? Que é bem parecido com o Aurilau ou o outro lá, enfim. Real Madrid ou outro time? Comenta também. Vamos botar o Mito pro time? Não. Vamos botar a Salibat. Tinha o Maguire, mas eu vou deixar o Goult de fora hoje. A gente começou bem e deu uma quedinha. Opa, Lúcio. Tem o Lúcio. Também tem esse Ricardo Carvalho aqui, né? O ritmo dele é 80. Ele tem menos passos que o Lúcio. Ele perde na condução e ele perde... Não, vamos botar o Lúcio. O Lúcio é mais jogador. O Lúcio é mais jogador. É mais um brasileiro icon, né? Mais um brasileiro icon. Esses novos jogadores aí são basicamente icons. Vamos botar esse lateral direito aqui. E agora na esquerda. Vamos lá. Temos quem? Temos quem? Nuno Mendes? Vai ser você. É, tá mais ou menos, mano. Tá vindo alguns jogadores interessantes. Ao mesmo tempo, não tá. Vou botar o Leno aqui pra gente. Então temos aqui um time com 86 de classificação bem baixo. Comparando com ontem, isso aqui... É uma escória, Doni. Melhora aí pra gente, por favor. Peguei agora o Cobel. Vamos ver se a gente consegue zagueiro reserva melhor. Ou lateral, né? Ó. É lateral esquerdo, pô. Robertson. Mas também não é aquela coisa. A gente veio com o Theo Hernandes ontem. Não, ontem tava demais, mano. Ontem o time tava voando, cara. Opa! Aí o Brasil gosta. Portugal também. E o resto do mundo também. Vamos ter que tirar daqui o nosso amigo Salibá. A zaga deu aquela melhorada. Mas precisamos de um lateral direito. Então vai torcer pra aparecer um lateral direito por aí. Temos Gomes. Vai ser titular. Vamos tirar esse Hoffman aqui. Precisava de um ponto esquerdo, meio campo central, lateral direito. É muita cartinha. Não sei se vai rolar. Opa! O Roy sempre aparece, né? Ó, meio campo central, hein? Pera aí. Deixa eu ver se Bernardo Silva faz a central pra gente. Faz... É, vai ser ele, pô. Esquece. Deixa ele aqui. Deixa ele... Deixa o homem brincar. Fora de posição. Time super ofensivo. Mas não tem jeito. Ponta direita, SA. Interessante. A gente tem o Garrincha. Faz a esquerda? Faz a esquerda o Foden, hein? O Ribery. Faz meio campo ofensivo e ataque. Então, pera aí. Vamos pegar o Foden. Gente, ó. Só falta um lateral direito agora, basicamente, gente. Mas tô meio decepcionado com esse time aqui, né? Comparando com ontem, esse aqui tá bem abaixo. Então, veio um totezinho pra gente brincar. Um totezinho pra brilhar o olho da galera aqui, pô. Opa, Cruyff. Uh! Courtois! Moleque! É isso! Era o único tote que me faltava, se eu não me engano, hein? Perguntei pra vocês no vídeo de ontem. Caramba, moleque! Eu já tirei o Courtois. Vou até olhar o vídeo aqui. Vou ver os comentários. Bom, eu vi o comentário aqui. Teve gente que falou que eu já tirei o Courtois. Então, realmente, acho que eu completei o time dos tote. Tava com isso na cabeça, manos. Agora eu precisava de um lateral direito, né? Ó, mais um goleiro bom. Vamos pegar aqui o Jorginho. Vai, lateral direito. Aparece um Hakimi agora do nada. Por favor. Jordi Alba, velho. Será que a gente encaixa o Jordi Alba na esquerda? Numa dessa? Tem o Dembélé também, né? Vamos fechar com quem? Fechamos com N com Q. Opa! Jesus Navas. N com Q. Vai sobrar. Vai sobrar. Vamos melhorar um pouquinho. Nossa lateral aqui não é muita coisa, mas melhora um pouquinho. Três icons brasileiros contando aqui com o Lúcio, que é um ídolo. Mas vamos chamar ele de icon, então, vai. Três icons brasileiros. Curti, né? Poderia ter aparecido mais. Eu corto o asinho e o tote aqui. O Foden vai jogar na esquerda. E a gente vai assim pro jogo, tá? Achei ok, time. Achei ok. Assim, é um time bom. Eu não posso falar que não é. Só que vocês estão ligados que o draft tá forte, né? E ele tá mandando uns times apelões demais. A gente não pegou um time super apelão, por exemplo. Mas tem bons jogadores. Vamos ver se vai da liga no campo. O cara veio com o Neymar Centurião e o Pelézinho ali, né? O Pelézinho poderia ter aparecido aí pra gente. Mas vamos lá, hein? Tem que fazer a substituição que é botar o Foden lá na esquerda. Uma boa, Sócrates. Levou aqui na força, mano. Protegeu ali, meio estranho. Ih, rapaz. Quase que te marcou. Vai lá, Foden. Faz a boa pra gente. Descanta aí. Tem o Harry Kane aqui pra incomodar. Vou com o Kimmich. Boa. Olha o Harry Kane. Caramba, velho. Quem é esse goleiro aí, na moral? Quem é o goleiro que eu esqueci? Ó o Sócrates. Ó o Sócrates. Ó o Sócrates. Ó o Sócrates. Vai, Sócrates. Meu Deus. O gol mais chorado da história. O gol mais chorado do draft de todos os tempos, velho. O que que é isso, mano? Na moral. Que gol horripilante foi esse. Fala do Sócrates agora, pô. Fala dele. Já foi o meu rival durante muito tempo. Agora tá do meu lado. O cara deu uma geradinha aqui. Nossa, o que que foi isso, mano? Movimentos estranhos acontecendo. E lá vem ele. Já cortou. Ele bate bem com as duas. Tava jogando muito. Ai, passou a bola, mano. Neymarzinho, cinturão. Dá uma... Rodou. Quase perdeu a bola. Volta com ele. Dá uma rodada pra um lado e pro outro. Boa. Boa jogada. O time trabalha bem. Ah, Robertson tocou mal. Era um tapinha ali pro Harry Kane. Mano, o Sócrates é muito forte, na moral. Só foi elogiar agora. Olha aí, olha. Ele recuperou a bola. Ai, que que foi isso, Harry Kane? Ó, o Sócrates. Ai, cara, esse goleiro tá demais. Mano, se não fosse o goleiro dele, já tava uns 3x0 ou 4. Sem brincadeira. Vai, Navas. Vai, Navas. De novo com ele aqui, ó. Ô, bola. Pegou de novo, mano. Impossível. Impossível, gente. Harry Kane. Meslier é o goleiro, mano. Meslier é o safado que tá pegando muito. E ó, ó o perigo, ó. Ó o perigo, ó. Ah. Que droga, mano. Primeiro chute dele que ele conseguiu finalizar. Ele tinha chegado algumas vezes, mas sem finalizar. E agora eu acabei errando o passe. Vai, vai. Ah, Harry Kane. Boa. Recuperou. Vai, perdeu. Recuperou. Vai. Isso. Não. O Sócrates não entrou. Ai, caramba, velho. Messi, sendo Messi no primeiro tempo, cara. É o Pelé. Boa. Vamos ver o que ele vai prontar aí. Marcaçãozinha. Pega a bola. Pega a bola, senão... Isso. Passou o Foden, hein. Vai, Foden. Fuzila. Ah, não, gente. Vamos lá. Vamos fazer esse gol. Faz o gol. Ah, finalmente. Finalmente. Que isso, gente. Eu falei pra vocês. Já era pra estar 4x1, 5x1. Esse goleiro tá catando tudo, velho. Mas tudo mesmo. Mas agora não teve jeito. Harry Kane afundou ele pro gol. Agora que eu fiz um gol, ele vai conseguir empatar. Quer ver? Minha defesa vai abrir em algum momento. Rolão. Ai. Nossa senhora. Passou a bola. Trance perigoso. Boa. Olha o Ney. Na bola, na bola. Ai, passou a bola. Vamos tomar. Nada. Que jogada do time, mano. Que jogada do time, mano. Bateu mal em cima do goleiro. Boa, Foden. Boa, Foden. Agora. Agora, agora, agora pra matar. Pra matar. Pra matar. Tinha que terminar com ele. Sócrates. Sócrates. 3x1. Eu não chutei com o Harry Kane. Porque se eu chutasse o goleiro dele, ele ia pegar. Esse goleiro aí tá maluco, mano. Goleiro maluco. Pega tudo. Mais um gol, vai. Pronto, mais um. Mais um, filhão. Mais um. 4x1. Mereceu tomar mais. Mereceu tomar mais. Mereceu tomar mais. Essa é a mais pura verdade. Olha lá, ele parou, mano. Ele parou. Ficou pistola. Largou o controle. Deve tá chorando. E finalizou. E tomou 4. Que foi pouco. A gente viu. 14 finalizações contra 4. Tá? Mas as 14 que eu dei... Vou até olhar aqui melhor. Pera aí. Se liga. Das 14 que eu dei, 11 foram no gol. Tá? O goleiro dele salvou. Muita bola. 11 no gol. Pera pra pensar, mano. É muito chute no gol e o goleiro catou tudo. Ele finalizou 4 vezes e 2 foram no gol. 2 outras foram bloqueadas. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Uma que passou foi gol dele. E a outra, eu nem lembro qual foi. O goleiro pegou nosso aí o Courtois. Mas não lembro do Courtois fazendo nenhuma defesa difícil. Só pra vocês terem uma ideia. E a gente massacrou o goleiro dele. Pegou tudo quanto é bola. Mas não teve jeito. Uma de 4 ainda. É isso. Nosso trio de icon brasileiro. Mas o tote do Courtois deu certo. Mas menção honrosa pra Harry Kane que jogou muito e Foden. Tamo junto e até o próximo vídeo.